Olá Caçapava, essa é a sua oportunidade de morar num condomínio, a Construtor Neo chega com uma promoção imperdível a partir de R$ 650 mil, você já consegue uma casa como essa que vai aparecer agora no vídeo e eu quero que você acompanhe a satisfação dos nossos clientes ao adquirir uma casa na modalidade terreno mais construção, vamos conhecer? Música Participou maciçamente da obra do início ao fim e agradecer a União, a União que nos deu todo o suporte desde o início até o final e sem nenhum tipo de problema, tudo que a gente precisou, a equipe está de parabéns, sempre nos atendeu de prontidão Alexandre, obrigado por realizar o nosso sonho e passar pela nossa vida marcante Poxa, que bacana, muito feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo que você e sua esposa sejam muito felizes aqui, que Deus abençoe vocês, está aqui a chave da sua casa Obrigado Obrigado a você Viu só que bacana, quer ser a próxima família feliz, quer morar em um condomínio? Nós pegamos carro, moto e imóveis de menor valor, entre em contato com a gente e venha conhecer no endereço abaixo, Construtor União, você sonha, nós realizamos Obrigado Obrigado Obrigado